Oi, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu venho faturando uma média de 8.025 reais todo mês vendendo sem estoque na Amazon Brasil. E eu vou te mostrar também como obter fornecedores, que é a pergunta que mais me fazem aqui nesse canal, pelo menos quatro formas para isso. E como você pode fazer para abrir uma conta lá e todos os pré-requisitos para isso. Inclusive eu vou separar em duas partes, para que você realmente possa aprender um conteúdo mais denso. Então se você não quer ficar de fora da segunda parte, já clica nas notificações, se inscreve no canal e clica no sininho para receber um aviso quando eu postar a segunda parte também, para você ter realmente essa informação completa. Meu nome é Cássio Canale, do Negócio de 4 Rendas, e você está agora no maior canal do Brasil sobre dropshipping nacional, sobre vendas de produtos físicos sem estoque, utilizando fornecedores brasileiros. E você precisa saber que a Amazon é, sem sombra de dúvidas, uma forma de não ficar refém do mercado livre ou só de outros marketplaces. E a Amazon tem uma vantagem sobre o mercado livre e outros sites de venda, que é a possibilidade de você configurar vários fretes, origens de fretes, sabe? Então você pode trabalhar com múltiplos fornecedores de qualquer lugar do Brasil na mesma conta. E isso você não consegue fazer em outros locais. Então eu vou te mostrar nessa parte 1 e 2 como fazer isso. Antes de tudo, você precisa saber também que a Amazon está se tornando uma tsunami no Brasil. E foi crescendo. Essa é uma estratégia muito comum, inclusive, na Amazon. Quando ela está entrando num país novo, ela entra de uma forma mais discreta, na humildade, assim, para conhecer o mercado. E aí depois que ela aprendeu, sugou tudo que tinha que sugar de informações naquele determinado país, ela expande e joga em cima da mesa aqueles bilhões lá que grande empresa do varejo no mundo inteiro tem. Inclusive, uma vez, eu fiz uma viagem, fui fazer meu processo de cidadania na Itália, e aí eu fiquei um tempo lá, eu queria saber qual era a empresa, digamos assim, mercado livre local, né? Para começar a fazer vendas regionais lá e passar a ganhar em euro. E a Amazon ganhava disparadamente, assim, todo mundo recorre a compras na Amazon. E nos Estados Unidos nem se fala, né? Porque é uma empresa americana. Então, o que eu vou te mostrar aqui é, entre na Amazon, ainda mais agora que ela já abriu o Marketplace desde 2017, está expandindo o nível de categorias, né? Está expandindo a quantidade de categorias de produtos que é possível vender lá. Então, vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar exatamente os requisitos. Na verdade, é bem simples, tá? Você só precisa ter um CPF e uma conta bancária, também um cartão de crédito internacional. Se você não tem, não tem problema, não. Eu vou te mostrar também aqui, nesse vídeo, como você pode obter de graça e sem análise de crédito. Bora para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar isso passo a passo. Então, aqui na tela eu te apresento primeiro a parte do meu painel de vendas, né? Onde mostra exatamente essa média, dividido nos últimos oito meses, de 8.025,55. Um total de pedidos de 728 e o ticket médio de 88,19. O que é esse ticket médio, né? É o preço médio por cada pedido, certo? Eu gosto de mostrar esses números para você visualizar que, quando você assiste os vídeos aqui desse canal, não é alguém que está estudando para te ensinar. Não, é alguém que vive disso, né? Praticamente a minha maior fonte de renda hoje ainda é o dropshipping nacional, a venda de produtos físicos. Então, eu estou te mostrando aqui que você vai aprender com quem pratica isso, né? Todos os dias, tá certo? E que produto eu coloco à venda, né? Eu tenho vários fornecedores que fazem toda a parte da logística de entrega para mim, né? Eu só envio a etiqueta de postagem por e-mail e aí eles fazem a entrega. No momento que eu estou vendendo aqui na Amazon, são roupas, tá? Então, vou entrar aqui em gerenciar inventário para você ver alguns produtos, ó. Jaquetas, moletons, né? Mas você não precisa vender só roupas aqui, muito pelo contrário. A Amazon já abriu, se eu não me engano, 14 categorias e está expandindo, cada vez mais abrindo mais categorias aqui com a possibilidade de venda, tá? E com essa possibilidade também de ser sem estoque, né? Que é o diferencial aqui desse conteúdo que eu estou fazendo para você. Então, vamos lá começar do zero, né? Para você que ainda não tem uma conta na Amazon, existe o site que é o services.amazon.com.br, vou deixar o link aqui na descrição também, que te traz todas as informações bem no detalhe, tá? Existem dois planos para entrar na Amazon, o plano individual e o plano profissional. Qual é a diferença? É que no plano individual, ele é mais recomendado para quem ainda não faz vendas online ou está bem no início, né? É recomendado para quem planeja vender menos de 10 itens por mês. A cobrança vai ser assim, vai ser R$2,00 por item vendido mais a comissão. Essa comissão varia de acordo com a categoria do produto que você escolher vender ou a categoria que você negociar ali com o seu fornecedor, tá? Nós já vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos ver aqui o plano. E também tem o profissional, que é quando você planeja vender mais de 10 itens por mês e aí tem um custo de R$19,00 mais a comissão. Um custo fixo de R$19,00 mais a comissão. Então, qual é a minha recomendação? É se você ainda não faz vendas online, começar pelo plano individual. Aí, quando você tiver os primeiros resultados, você passa para o plano profissional, certo? É interessante aqui que essas comissões, essa taxa, é somente após a venda. Vai debitar do valor que você tem a receber da Amazon. Antes de se registrar, veja que tipo de produto você quer vender. Então, vamos dar uma olhada aqui nas categorias que são permitidas hoje. Existem não 14, mas 16 categorias já disponíveis. Talvez quando você ver esse vídeo, pode até ter mais aqui, né? Então, quais produtos hoje? Alimentos e bebidas, atividades ao ar livre, beleza, brinquedos e jogos, calçados, bolsas, óculos, câmeras, casa e cozinha, celular, computadores, eletrônicos, esportes, ferramentas e materiais de construção, games, joias, livros. É muita coisa, gente. Mala e acessórios de viagem, papelaria, escritório, pet shop, produtos automotivos. O que é bom reforçar aqui é que hoje já está acontecendo, eu estou te mostrando aqui que eu já estou faturando todo mês na Amazon, mas o investimento que a Amazon está fazendo no Brasil está cada vez mais pesado em tráfego, sabe? Em anúncios. Então, os vendedores que estão entrando agora vão pegar o filé e já vão começar a posicionar os anúncios antes que venha aquela enxurrada de vendedores que o mercado livre tem e passe a entrar na Amazon também. Se você começar a fazer isso agora, você já vai estar posicionando os seus anúncios antes de todo mundo. E qual é o custo, então, de comissão? Eu separei aqui uma página onde tem essa informação da porcentagem de comissão. Roupas e acessórios, 16%, sapato, 16%. Ele abre aqui as 16 categorias e mostra quanto é cobrado. Então, assim, vai dar uma média de 13% a 16%. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, porque aqui tem essa escala. Então, aqui você já tem mais ou menos uma média de quanto custa anunciar na Amazon. Tá, e quais são os pré-requisitos? Vamos entrar naquele site novamente aqui, que vai mostrar isso. Ele tem realmente todas as informações. Como começar? Vamos ver. Você vai precisar de informações como nome, endereço, e-mail e telefone. Um documento de identidade, como CPF ou CNPJ, se você quiser fazer já cadastro como pessoa jurídica. Um cartão de crédito internacional, Master Visa ou Diners, e uma conta bancária com o mesmo CPF e CNPJ de cadastro para receber o valor das suas vendas. Cássio, mas eu não tenho cartão de crédito internacional. Como eu faço? Simples. Entra na página que eu vou deixar na descrição também desse vídeo, no cartão pré-pago do Mercado Pago, aonde eles não cobram tarifa de emissão desse cartão de crédito, eles não cobram uma mensalidade, e você vai poder utilizar o saldo das suas vendas no Mercado Livre também como um cartão de débito, nesse cartão que também pode ser utilizado na função crédito internacional. Então, hoje, não ter um cartão de crédito internacional não é desculpa, porque existem essas modalidades. Não é só do Mercado Pago, gente. Você tem esse recurso no PagSeguro e em várias outras companhias de cartões, você pode colocar no Google o cartão de crédito pré-pago internacional e estudar as opções. Eu recomendo o Mercado Pago porque não há custo, conforme eu te falei, de emissão ou de mensalidade. Então, agora você já sabe como funciona plano individual, profissional, a diferença entre os dois, praticamente é a seguinte. Deixa eu ver se tem esse resumo aqui embaixo. Quando eu fiz a comparação dos dois planos, eu percebi que a maior diferença, para nós que vendemos sem estoque, é que no plano profissional, é o único caminho onde você consegue ter múltiplos endereços, configurar diferentes perfis de CEPs de origem, para cadastrar vários fornecedores na mesma conta. Você não consegue fazer isso no plano individual. Então, você consegue, no plano individual, trabalhar com um fornecedor sem estoque, independente do local onde ele esteja no Brasil, e aí você pode começar assim. E depois, quando você for expandindo e adicionando mais fornecedores, você coloca no plano profissional, né? Faz esse pequeno investimento aqui de R$19 por mês, que realmente é um valor ridículo comparado ao faturamento e lucro líquido que a Amazon traz, certo? Até porque você não vai precisar investir em anúncios patrocinados no Google, no Facebook, porque na Amazon já existe uma quantidade de tráfego de pessoas passando ali gratuitamente, e você vai se beneficiar disso. Beleza, Cássio, mas falando de fornecedores, né? Vamos para a cereja do bolo. Como é que eu obtenho fornecedores sem estoque para poder começar já a cadastrar os meus produtos e sair vendendo? É o seguinte, eu vou te dar aqui quatro fontes para obter esses fornecedores sem estoque, beleza? Porque essa é a especialidade do canal. Então, a primeira fonte é o próprio canal que leva o meu nome, Cássio Canale, aqui no YouTube, né? Por exemplo, tem uma playlist onde eu falo só sobre isso, a playlist Fornecedores Dropshipping Nacional Brasileiro. Eu até vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo, tá? Tem vários vídeos onde eu te mostro como obter esses fornecedores, e tem um especial que eu gravei com o objetivo de atrair fornecedores. É esse aqui, ó, Como Vender Mais Melhor com Dropshipping Nacional para Fabricantes. Então, aqui eu abri a possibilidade do Jabá, né? Aqui eles se apresentam também como fornecedores nos comentários. Então, aproveita esses contatos aqui, aproveita os vídeos do YouTube, tá? Essa é uma das fontes. A segunda fonte é que eu escrevi um e-book inteiro só sobre isso, só como obter as suas parcerias exclusivas, para não depender de nenhuma lista pronta na internet. Então, você acessa essa página, coloca o seu e-mail aqui, e aí você recebe esse e-book aqui, inteiramente de graça, no seu e-mail, que te mostra exatamente um passo a passo como obter os seus próprios fornecedores. Essa é a segunda fonte. A terceira fonte que eu vou te mostrar, são grupos fechados no Facebook, aonde se fala lá sobre dropshipping. E existem alguns bem específicos para oportunidades nacionais. Então, eu vou te indicar aqui pelo menos três. Vou colocar o link também na descrição do vídeo. Você vai lá, se candidata para participar, solicita autorização e aguarda para ser aprovado, porque os fornecedores nacionais se apresentam aqui e você pode pegar o contato deles. Tem inúmeros produtos de diferentes segmentos que a Amazon permite venda lá. Então, o primeiro deles é Dropshipping Brasil, Fornecedores, Fabricantes e Atacadistas Nacionais. O segundo grupo fechado, Dropshipping Brasil. E o terceiro, Dropshipping Brasil, Fornecedores. Está vendo? É bem lixado, bem focado sobre isso. A quarta fonte é o meu curso completo, Negócio de 4 Rendas. O site é negócio4rendas.com.br. Por que essa seria a forma mais fácil? Porque toda essa pesquisa dentro do curso, eu já fiz. Então, eu selecionei os fornecedores a dedo, eu testei eles, verifiquei lá quais me davam a maior margem de lucro. Alguns não foi interessante porque atrasava o envio do pedido. Então, eu já fiz todo esse filtro. Tanto eu quanto a minha equipe, a gente está sempre prospectando e habilitando novos fornecedores, testando novos mercados. E a gente vai mantendo a atualização de uma lista pequena, mas uma lista altamente lucrativa de fornecedores, onde a gente vai mantendo ela sempre atualizada e entregando de bandeja para os alunos. Então, se você quer um atalho de algo que já foi cuidadosamente selecionada, eu recomendo você conhecer o meu treinamento completo, negócio4rendas.com.br, que eu vou deixar o link aqui na descrição também desse vídeo. Então, são quatro fontes aí. No mais, o que você vai precisar além disso é uma conta bancária. Acontece um acúmulo de comissões, de vendas, e aí de 15 em 15 dias eles fazem a transferência para a sua conta bancária do faturamento das suas vendas, reduzindo apenas o valor das comissões, que eles já deduzem do valor a enviar para você. Então, no próximo vídeo, eu vou te mostrar mais tela por tela a configuração de fretes. Fica ligado, clica em se inscrever agora no canal, nas notificações também, para não perder e receber antes de todo mundo o aviso quando esse vídeo chegar. Quero conhecer melhor você, eu respondo todos os comentários aqui. Então, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, comenta a hashtag, tá? É a palavra mágica. Comenta a hashtag Amazon sem estoque, que eu vou fazer a questão ali de responder você. Além disso, dá um like nesse vídeo aqui, porque isso me ajuda demais. E compartilha, puxa lá o WhatsApp, compartilha esse vídeo com quem você quer que cresça junto com você financeiramente, né? Para atingir liberdade de tempo, geográfica e financeira, que é o que nós tanto falamos aqui nesse canal. Eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço!